O exame neurológico é uma parte essencial do raciocínio diagnóstico em neurologia. Sem ele, não tem como chegar a uma resposta em relação ao que está acontecendo com o paciente. Contudo, o exame neurológico é muito extenso. A gente vai ajudar você aqui a criar um roteiro na sua cabeça e seguir etapas que lhe permitam fazer um exame neurológico abrangente. Olá, tudo bem? Você está gostando dessa aula? Então inscreva-se para o curso completo, Semiologia do Zero. É só clicar no link da descrição. O roteiro não significa que você vai fazer todas as etapas, todas as vezes. Assim como qualquer exame físico, cada teste serve para aumentar ou diminuir a sua probabilidade pré-teste de um raciocínio diagnóstico. Porém, como são muitas etapas, vale muito a pena roteirizar o exame. A gente vai falar aqui das três etapas principais do exame neurológico, que são a avaliação do nível e conteúdo da consciência, a avaliação do exame somático e a avaliação dos nervos cranianos. Dentro do exame somático, a gente ainda vai subdividir em exame motor, exame da sensibilidade e exame da coordenação e equilíbrio. E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti